Um funcionário atende em média 4 clientes por hora. Para aumentar em 25% o número médio de clientes atendidos por hora, esse funcionário tem que diminuir o tempo médio de atendimento de cada cliente em... Então, primeira coisa, nós temos aqui a quantidade de clientes e o tempo. E temos o aumento. Então, temos 4 clientes sendo atendidos a cada 1 hora. Só que repare que nas alternativas tudo está em minutos. Então, o que você vai fazer? Essa 1 hora você já vai colocar ela aqui com minutos. Então, ele atende 4 em 60 minutos. 25% de 4 vai ser calculado da seguinte maneira. 25 sobre 100 vezes 4. 25 vezes 4 dá 100. 100 dividido por 100 vai ser igual a 1. Então, ele vai aumentar 1 cliente. Então, antes ele tinha aqui 4, agora ele vai passar a ter 5 clientes. Se ele passar a ter 5 clientes, o tempo dele vai aumentar. Vai ser uma regra de 3 direta. A gente vai calcular quanto aumentaria. Então, vai ficar 4x, 4 vezes x, 5 vezes 60. x vai ser igual a 300 dividido por 4. Aqui, vamos simplificar por 2 em cima e embaixo. Por 2 em cima e embaixo vai ficar 150 dividido por 2. 150 para 2 dá 75 minutos. Então, o que acontece? Antes ele tinha 60 minutos e atendia 4 clientes. Agora, ele gastaria 75 minutos. Então, quantos minutos está passando? Vamos calcular. Quantos minutos aumentou? 15 minutos. Esses 15 minutos, ele vai ter que distribuir entre os 5 clientes. Para saber quanto tem que diminuir em cada cliente. Então, 3 vezes 5, 15. Então, ele vai ter que diminuir 3 minutos em cada cliente para conseguir bater esse tempo de 60. Ele precisa reduzir os 15 minutos que aumentaria com um cliente a mais. Então, no caso, a alternativa correta aqui é a letra C. Se você gostou, não deixa de dar o teu like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e compartilhar com os amigos. Valeu!